O Maranhão é um dos estados que mais arrecadou nos últimos três anos. Então não foi a falta de recursos que sucateou a segurança pública, onde não há delegados e agentes suficientes para investigar. O resultado é o improviso, que desqualifica o trabalho da polícia e expõe negativamente o nosso estado. O Podemos defende que o problema do Maranhão não é a falta de recursos, é a gestão. Sou Gilberto Bebê, creio que juntos podemos mudar o Maranhão. Feliz céu, podemos! Legenda por Sônia Ruberti